É, brabo de novo. É que o Saindra... Hum, complicado. A LeBlanc, ela meteu a corrente no Minion. Com pessoas não confiáveis. Olha isso. Ai, velho. Olha, mano, a trailer. É difícil dar um beat e gank aí. Olha, cara, eu queria tentar te ajudar. Mas eu tô me sentindo tão incapaz. Então eu dei curar. Se eu dou curar, dava voo. Pronto. Ah, não. Apareci. Certeza. Dá-lê. Mata o Minion. Mano, ele vai te lutar. Nossa. É louco, maior demora pra fazer o Breisky, velho. Mano, o cara pincou pra quebrar minha ward. Sério, olha onde ele pincou. Tem o curado aí. Aí, ó, mano. Chegou o... Vim diesel ali, mano. Ué, é game isso. Eu vou falar um bagulho pra você. Eu não aguento mais tossir, mano. Imagina você que passa o resto do dia. Nossa, mano. Hoje em dia... Hoje eu não tô conseguindo... Sei lá. Eu ainda boto fé que é stress, velho. Long me stress. Pelos 100 bits. Ai. Ah, velho. É roubado, velho. É isso, merda. Não é, mano. Essa reprodução... Mano, eu escuto tanto rap de anime. Ah, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. O cara fica botando rap de anime na live. Para, para, para. Que meu YouTube começa a me recomendar no automático. Ele acha que eu quero ouvir, tá ligado? Tomou o Lee A facada. Ah, mano. Eu só queria um suporte que acompanhasse esse play, tá ligado? Era triple kill aqui, mano. A Kanami tá com medo de jogar. Eu tô top o quê? 70. A quantos pedalei? 620. Vamos aos 1k. Se eu pegar 1k, eu acho que eu tinha feito uma aposta com o Jovem, eu não lembro. Ah, então. Você queria perguntar, a aposta do Jovem já tá valendo? Qual que era a aposta mesmo que eu esqueci? Eu não sei também. Eu sei que tem uma aposta aí. Eu vou ter que abrir meu WhatsApp, velho. Eu acho que tá lá. Mas não vai dar certo. Aí eu vou querer ganhar ponto por causa da aposta e vou começar a perder tudo. Eu vou só jogar... Eu vou passar merda até a hora que eu conseguir, né? É. É. Eu me sou um que lá pra trás. Cara, como que ele acertou, velho? Vai se f***, mano. Ai, velho. Não dá pra ser YouTuber mais. Desde quando? Desde quando o YouTube parou de monetizar meus vídeos. Só não morrer mais. Cadê a player aí? Vai deixar o cara aí. Ô caramba. Tá meio doente ainda, então não tô querendo forçar nunca. Tem um telão aí. Aí. Mais cinco. Feita. E o Dinâmico. É onde que eu pego o top 10 ou eu fico com o peito do Stallone aqui, velho. Cinco flexão... Aí motivação. Cinco flexão por morte, eu vou morrer. Mas você tava contando a partir de que game, cinco flexão por morte? Comecei a partir de agora, velho. Minha namorada falou que eu vou ficar gordo, então eu falei, ah, quer saber? Ou eu meto o shape. Ou eu meto o shape ou eu fico gordo. Raelo. Gordo, Raelo com as galhas ou shapeado suave? Shapeado suave, humilde. Por isso que eu fido. Se a namorada comentou... É, porque o negócio tá feio. Acho que o mid cai aqui. Acho que eu me matei aqui. Mano, o Tenno me deu flash, ult, ignite. Não me matou. Aí o cara veio e dá, né? Mais cinco aí. Entrou. Ó, que gameplay elevado. Ah, mano, tô da hora esse boneco em mim, cara. Meu Deus, jogar de apélice contra Bard. Vai tentar um battle aí você, mano? Cara, eu acho que agora é o melhor risk, velho. A gente tá sem prioridade em mid, velho. Deixa eu chaco o crítico aí. Agora dá pra ir baron. Aí é game, hein? Nossa, tem drag. Você só olha o drag lá? Ele veio aqui, eu perdi esse drag. E se ele vier aqui, eu perdi o baron? O drag acaba, né? Mas o baron é pra sempre. Tá pra ir dentro. Tonto. Ele abatou. É o teu daqui. E aí, confia? Você mata. Tem lá, hein? Vou descobrir agora. Mas se não tiver ult. Ah, mais cinco. Você acha que você dava 100 e 0 nele antes dele apertar um botão? Mano, se eu lutasse, sim. Só que eu não... Mano, não sei. Entendi o que eu fiz. Pior que cinco flexões por morte é muito, velho. Se eu morrer... Se eu morrer sim, já é... Trinta, velho. Aí é bom, não sei. Não sei, é da hora. Chorado. Não, 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 não. Não, 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 não. O bonecão da massa. O cara me matou aqui de novo. Capra Ross vindo forte. Eu mudei meu nick pra ver se meu chat ficava floodando esse emote igual ao do Ant, mas tá difícil. Você quer criar um... Exército de Capra Ross. Ah, legal que eu não consegui. Ah, não, 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 não. 25, tá safe ainda. Achei que já ia lançar mais cinco. Ah, velho, mais trinta. Não dá GG, velho. Ô, mano, cinco por morte é muita coisa, mano. Pô, tipo, eu vou pagar trinta flexões e eu ganho o game. Imagina se eu estivesse perdendo Dá GG, velho, pra eu não morrer mais, por favor Ah, eu saio da GG Eu acho Se ele tomar stun, morreu Antes do bardo, eu cancela o Nexus? Não O Saiu tá vivo ainda? Ah, é, morreu Vai ser GG, né? É, acho que vai ser mais 5, hein Esquece Conteúdo, né, velho? E ainda vou vir aqui Morri O cara saiu da Ford, me dando 100 em 0 Vai dar BD, pelo amor de Deus Que final de jogo, velho Que final de jogo, velho Eu morri, esqueci, velho Mais 5 aí Mano, é hoje que eu meto o shape Já veio Fé com fé Mais 23 Boa sorte aí nas flexões Tá não, fake Já, já tem mais Vou fazer um crack em ação agora Mais que esse do que um pimento Bora Ó, sente, sente, ó Tá vendo os peitos, ó Pá, o bagulho, ó Ó, tá Ó a lata Como é que tá enchido, ó Pá Não vai carregar Bota 3 por morte, man Vai sair da live lesionado Eu preciso tomar uma aguinha lá Pra ficar mech Pelo um copo de água Pap 4, cheque BR Ó, onde tá isso? Rankis DM Valeu pelo subi Uma chuva de poga Chimpibirrico Dá-lê, dá-lê Não, tá louco Ó, aqui eu tô na... Tô longe Caparós Tchau